Olá meus amores, tudo bom? Então no vídeo de hoje nós vamos mostrar pra vocês os aplicativos que nós usamos para editar foto para postar no Instagram Música Quando a vez que a gente posta uma foto no Instagram ou então algum vídeo com foto, ou então só um vídeo com música vocês sempre perguntam, ai que aplicativo que é, ensina pra gente então hoje a gente resolveu vir aqui mostrar tudo pra vocês Isso, nós vamos editar as fotos junto com vocês pra tirar todas as dúvidas Primeiro eu vou mostrar pra vocês o que eu mais uso, que é bem prático mas tem uns efeitos também que eu descobri faz pouco tempo que são bons que é o InstaSize Esse é aquele aplicativo mágico que recorda a foto ou melhor, posiciona a foto direitinho pra caber no Instagram Porque as vezes você tira a foto, aí pra postar no Instagram fica cortando a testa, cortando o queixo, cortando tudo Então esse aplicativo ele posiciona a foto certinha pra caber inteira no Instagram Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como usar Por exemplo, nessa foto aqui que eu vou pegar eu tirei no evento de blogs que teve e ela ficou quadrada, quadrada não, ela ficou retangular porque eu tirei em uma câmera Então eu venho aqui e é só mudar pro Instagram Se eu quiser não andar só com branco e editar eu posso vir aqui em fundos que eu posso mudar o fundo, olha Tem aqui super fofinho que eu posso colocar de bolinha Eu adoro esse aqui, olha que fofo, gente, fica muito fofo pra você não colocar aquela foto feia cortada porque se eu colocasse quadrada aqui ia cortar alguma delas, né gente? Eu não quero cortar Então eu venho aqui e dá pra colocar mais também que você tem que comprar, você tem que baixar Esse de oncinha que eu adoro que é grátis, mas tem que baixar de qualquer jeito Aí também tem uns efeitos de fotos bem legais que eu adoro que são os filtros Eu uso bastante pra foto sominha Eu gosto muito desse aqui que ele só dá uma borda preta Ó, tá vendo? Ele fica só com uma bordinha preta E tem vários O que eu mais uso é esse aqui mesmo Tem como você colocar preto e branco Tem vários, ó E pra salvar é super fácil Você vai clicar em compartilhe Aí você pode mandar a foto direto pro Instagram pro Twitter Ou então salvar no celular mesmo apertando aqui É bem fácil E nosso próximo aplicativo É o aplicativo, vamos falar assim O mais funcional Porque ele edita brilho, edita contraste Ele tem uns adesivinhos pra pôr na foto Ele faz até meme, gente É muito engraçado Ele tira manchinha também É um Photoshop no seu celular Isso E ele também é grátis Então você não precisa comprar nem nada assim E ele não tem... Não deixa aquele efeito tipo boneca, assim, sabe? Aquele efeito super Nossa, você usou Photoshop nessa foto Não, ele é uma coisa bem suave mas que já adianta muito O nome dele é Avery Acho que é assim Eu não sei se fala assim Ele escreve A-V-I-A-R-Y Agora eu não sei se fala assim Mas nós vamos deixar o nome aqui pra vocês E também vamos mostrar como nós editamos Agora A primeira coisa que você faz é escolher a foto que você quer editar Eu vou pegar esta que está sem edição E aí vai começar aqui Aqui são os adesivos, orientação, foco Mas a primeira coisa que eu faço é ir nos ajustes Aqui, ajustar E aí aqui tem brilho No brilho, normalmente, eu aumento Porque ele clareia a foto Aí fica mil vezes melhor Depois eu vou no contraste Contraste eu não mexo muito porque eu acho que deixa a foto com um aspecto muito... Assim, muita falta editada Aí eu coloco ou um pouquinho mais Ou um pouquinho menos Nessa foto, como eu estou de batom vermelho eu vou pôr um pouquinho menos pra não ficar se chamando muita atenção Aí eu coloco aqui Aplicar E agora vamos para a nitidez Essa parte da nitidez é muito boa porque quando você tira a foto um pouquinho embaçada você coloca toda a nitidez e ela fica bem nítida Toda vez que você usar alguma coisa você tem que colocar Aplicar porque senão ele cancela e sai tudo Depois eu venho aqui no texto se eu quero postar alguma coisa e escrevo É só você escrever alguma coisa aqui e colocar Done Aí ele vai ficar Tem como você aumentar, diminuir a névoa É como aquele efeito do Instagram que você consegue pegar um ponto e deixar só esse ponto focado É muito bom Aí depois tem o Manchar Esse Manchar é muito bom porque aí você aproxima assim só foto E aí por exemplo Você tem uma manchinha aqui Eu não tenho mas eu vou Finde que eu tenho Aí eu pego o tamanho que eu quero e só clico assim Só vou clicando Ele tira espinha Gente É muito bom essa parte E aí também tem esse que é muito engraçado Eu sempre uso pras minhas amigas que é aquele meme sabe que você consegue escrever aqui em cima e consegue escrever aqui embaixo Aí fica super fofinho Eu não uso muito porque são efeitos prontos Aqui ó Alta definição Cenário Comida Esse pra comida quando é foto de comida ele realça muito Mas pra foto normal eu não gosto de usar eu gosto de editar no manual mesmo E tem os adesivos São poucos mas são bem legais Aqui ó Tem chapéu tem coroa Eu gosto muito desse coração aqui que eu sempre uso nas fotos do Instagram como vocês podem ver Aí você pode diminuir pode aumentar e ficar super bonitinho por na foto O outro aplicativo eu baixei bem recentemente que é o Pick Play Post que é super divertido Você pode pôr música com foto com vídeo fazer a maior mistura E esse aplicativo ele é super divertido e útil porque tem como você pôr efeito em cima do vídeo tem como você dar zoom no vídeo tem como você pôr uma música no vídeo em cima do vídeo então é muito legal Então vamos conferir na prática como ele funciona Por exemplo eu vou usar esse aqui Aí eu clico aqui e vou escolher o vídeo que eu quero ou então a foto No caso eu vou mostrar com o vídeo Então vamos lá eu vou pegar um vídeo aqui deixa eu ver deixar um vídeo aqui Vou pegar esse aqui que tá sem edição nenhuma que é um vídeo nosso que a gente já gravou Aí aqui eu escolho onde eu quero por exemplo eu quero só a minha parte Então eu vou colocar daqui até o final Aí eu coloco ok pra usar E aqui é super divertido porque tem como você colocar efeito no vídeo Você clica aqui no primeiro ícone clica duas vezes no efeito que você quer eu vou colocar esse aqui Aí clica duas vezes e ele vai instalar o efeito no vídeo Aí você espera um pouquinho Depois que instalou o filtro é só você fechar e ver como está ficando Aí você coloca aqui pra assistir E olha que legal ficou com o filtro que você escolheu Olha que legal esse filtro gente parece de filme sabe Nossa tem muito filtro legal gente eu sou apaixonada por esse aplicativo Aí você também pode por música por exemplo tem uma música aqui no vídeo você pode excluir a música do seu vídeo e colocar aqui vamos adicionar uma música Eu não vou por a música pra tocar tá gente porque senão vai ficar com direito autoral e é muito complicado com o YouTube Mas eu coloco só aqui no botãozinho de mais escolha a parte da música aqui no start eu vou escolher onde eu quero que a música comece e aqui no end eu vou escolher onde eu quero que a música termine e vou colocar em usar aqui no caso eu não vou usar né para não ter problema com o YouTube mas é isso aí pra você salvar pra você colocar é só voltar aqui e vir aqui e também pra você fazer montagem com o vídeo nós vamos voltar pro frame aqui vai eu vou escolher aqui aí já tá um vídeo aqui aí aqui eu venho e escolho foto ó por exemplo eu vou pôr uma foto essa foto aqui aí eu posso aumentar a foto diminuir a foto posso fazer um monte de coisas com a foto tem efeito pra foto também vou pôr esse efeito aqui e aqui eu vou pôr outra foto por essa foto aqui com as meninas e pronto aí você pode mudar a foto de posição é super legal você pode editar várias coisas e o último aplicativo é o Frame Taster eu não sei se fala assim é Frame Taster que se escreve mas ele é assim o mais comum muita gente usa porque ele faz vários tipos de montagem só algumas coisinhas que são pagas então é super útil e é muito bom esse aqui é extremamente fácil de usar você só precisa escolher a montagem que você quer tem várias olha todas essas são gratuitas a partir dessas aqui são pagas mas com as gratuitas já dá pra fazer bastante coisa a maioria que todo mundo usa é essa aqui de quatro aí você aperta na montagem que você quer aperta na fotinho e coloca From Library que aí vai pro seu álbum do iPhone do seu celular e você escolhe a foto ó eu vou escolher essa 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 e essa aí dá pra colocar as quatro de uma vez e depois é só você editar aproximar desaproximar aí você clicar duas vezes dá pra você editar melhor olha tá vendo aí fica super legal é só você apertar Done e aqui também tem a borda você pode escolher a cor que você quer pode diminuir pode aumentar eu normalmente uso sem borda nenhuma porque eu não gosto muito e é isso aí tem como você também deixar a borda redonda aqui ó facinho e é isso aí pra você criar a montagem é só você vir aqui em cima e colocar imagem aqui aí pronto criou e aí é mesmo esquema que aquele outro dá pra você pôr no Instagram mandar por mensagem ou então só salvar e aí salva na sua biblioteca então o vídeo foi esse meus amores eu espero muito que tenha sido útil pra vocês e que tenha esclarecido todas as dúvidas se restou alguma dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários ou lá no blog que a gente responde pra vocês se vocês usam algum tipo de editor que a gente não falou aqui deixa aqui embaixo nos comentários que é muito legal pra vocês poderem conversar e ver o que a outra tá dizendo isso lembrando que todos os aplicativos que nós mostramos aqui são gratuitos então é bem facinho baixar e se você gostou do vídeo por favor não se esqueça de me deixar em gostei se inscrever aqui no canal e essas coisinhas um beijo um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau